Se a França ou doce ou vá, o váqueiro abençoado por Deus Saudade, eu tava no bairro, é ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade, a frutaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado, hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, cutica no paro, não fique jogador caro De copo na mão, paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão, esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão, paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão, esfrega, esfrega pro chefão Se a França ou doce ou vá, o váqueiro abençoado por Deus Antes saudade que eu tava no baile, é ritmado no meu tamborzão Bebidão, mulher à vontade Putaria em proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô cheiroso, chuchuca no paro Fica e joga do caro De copo na mão, paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão, paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Puxa agora e pega Isso é Brasil do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Tchau! 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 Tchau!